bom dia pessoal tudo bem com vocês né espero que sim tô aqui para mais um tutorial e tutorial de hoje é para ensinar vocês como fazer para baixar algum aplicativo na Play Store vocês estão aí com dificuldade dando erro né ao tentar baixar algum aplicativo ou instalar então aquele erro persistente a gente não sabe mais o que faz já limpamos a memória e não é exatamente falta de espaço eu vou pensar em vocês como fazer para fazer essa correção certo primeiro que vocês vão clicar em Play Store abrindo Play Store vocês vão na fotinha e vão procurar por Play Protect clicando nele vocês vão ver aqui nas configurações dele vão ver que tá ativado né verificar aplicativos com Play Protect e melhorar a erecção de aplicativos nocivos então aqui vocês vão clicar né para desativar eles vão desativar essa opção voltando vocês vão fazer o seguinte vocês vão em configuração do seu celular vão localizar onde tá escrito aplicativos e Google Play Store então primeiramente vocês vão aqui em Google Play serviços séries né não sei falar inglês gente então não clicar em armazenamento calculando 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 vocês vão tá limpando cachê e vão tá voltando e em seguida vocês vão em Play Store e vão em armazenamento e limpar cachê vocês podem tá limpando dados também e com isso vocês vão conseguir baixar normalmente qualquer aplicativos ou jogos e vão poder tá instalando sem nenhuma dificuldade certo vamos fazer um teste vamos fazer um teste vamos colocando para instalar certinho aplicativo instalado e o vídeo de hoje foi esse galera aplicativo instalado né baixado com sucesso e espero que vocês tenham gostado deixe em seu comentário deixe o seu like e até o próximo vídeo um beijo no coração de cada um de vocês